Representantes do primeiro escalão do governo federal e prefeitos se reuniram durante dois dias com o objetivo de facilitar a adesão dos municípios ao novo programa federal de aceleração de crescimento, o PAC Seleções. Agora nós temos uma linha especial de recursos para os municípios para a reconstrução de escolas, uma linha especial para a reconstrução de unidades de saúde, postos de saúde, um trabalho específico do Ministério das Cidades e da Caixa Federal para as moradias com Minha Casa Minha Vida e na próxima semana nós já começamos a operar. Além da presença de ministros, representantes de bancos públicos participaram das discussões para esclarecer como é possível o acesso às linhas de financiamento para ajudar a população atingida pelas chuvas dos últimos meses. Desde o primeiro momento que as cheias arrasaram muitos dos municípios aqui do Rio Grande do Sul, nós fizemos algumas ações muito importantes como por exemplo o pagamento do fundo de garantia ao trabalhador das cidades que decretaram o estado de calamidade 6.620, ele pode sacar, a pausa em contratos habitacionais, a redução de taxa de juros, a abertura de sinistros nos danos causados nos imóveis financiados. Para que pequenos empresários possam se reerguer, foi anunciada também uma linha de crédito especial àqueles que moram nas cidades mais afetadas pelas enchentes. Desde o camarada que é MEI até aquele que recebe um faturamento até 4 milhões e 800 mil anos, terão acesso a uma linha de crédito que pela primeira vez nós vamos ter no Brasil. Juro zero, com dois anos de carência, por determinação do presidente Lula, nós vamos trabalhar com juros zero para manutenção dos empregos e retomada da atividade econômica nessas regiões atingidas pela enchente. Obrigado. Obrigado.